Música É que é maldinha daqui com vocês! Oi pessoal do YouTube! Qual é o teu canal? ShotGamer 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 É pá, olha, desculpa ShotGamer Se não estou aqui de um status de status total Estão, muito obrigado por terem vindo Que status total E não se esqueça de deixar um like no vídeo Vou só ver aquilo e sou o Ricardo Vos só ver aquilo e sou o outro Ah, obrigado! E que é que o pessoal manda a bem? Mas qual é o tal ao mesmo tempo? Isso é para o ano? É pra mim! Quando é que isto vai? Ele vai para o canal dele no Youtube E para o meu? Vou para os três Eu não acredito que foi um bom jogo Tivemos muitas oportunidades E atacámos bem Só que não conseguimos competir, e quando assim é, não ganha. Está sempre partido que é o centro Ronaldo. Estou partido, mas é a altura que não é igual. Não é igual, e pode nem ser o Ronaldo, pode ser um jogador qualquer, porque eles valem tudo assim. E pá, mas tenho pena, não estávamos pelo resultado, não conseguimos. Quanto é que ficou? Quanto é que ficou? Ficou 2-0 para eles. É que se contra quem está triste. A renda é lá de cima contra alguém e dá as baixas. Está triste. Claro que estou triste. Não estávamos à espera de conseguir uma vitória. Não foi possível. Mas vamos continuar a lutar. O treinador confia em nós. Nós confiamos todos nos outros. No momento no balneário andamos a medir pilas e... Eu acho que vamos conseguir. Vai, vai. Obrigado. Pessoal. Agora nós perdemos o bolacho. Ah não. Cadê o bolacho? O que é o bolacho? O que é o bolacho? O que é o bolacho? Olha o cabelo! Olha o cabelo! Ah não, olá o cara que eu não tenho nada na mão! Olha o cara que eu não tenho nada na mão. Ele tem uma consulta. Mário, olha para a câmera, olha o que deu Você é louco, hein, cachorreira Tá com a mão abençoada mesmo, hein, cachorro Vem para casa do boi, não é bom, não fica nem para casa do boi Bola bola, bola 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 Bereira de tona funk, cê é louco, hein, cachorreira Tá com a mão abençoada mesmo, hein Mano, fala oi Fala oi Oi, garoto Mano, fala oi Opa Opa, velho Oi Tempa aí, kenapa, velho Opa, velho Opa 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 Tchau, tchau 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 Tchau